Nós vamos começar, então, a gravação de mais uma Janela Internacional. Essa Janela Internacional vai ao ar dia 11 de setembro, mas ela está sendo gravada no dia 5 de setembro. Bom, em geral tem uma distância entre a gravação e a emissão, mas, dessa vez, a distância é bem grande por motivos fora da nossa governabilidade. Depois a gente conta, no próximo programa, o motivo desse delay, como diriam os gringos. Bom, de toda forma, o principal do nosso programa hoje é uma entrevista com o professor Everaldo Andrade. O Everaldo Andrade é professor da Universidade de São Paulo, é conselheiro, é integrante do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo, e ele está participando de uma campanha internacional de solidariedade ao Jorge Glass. O Jorge Glass é equatoriano, mas eu vou parar por aqui o spoiler e deixo ao próprio Everaldo que nos conte por que essa campanha de solidariedade e todos os detalhes acerca do que está acontecendo no Equador agora. E eu queria aqui fazer algumas, alguns alertas, na verdade, né, que tem a ver direto ou indiretamente com a pauta que o Everaldo vai tratar com vocês logo mais. O primeiro alerta é para o que está acontecendo em Honduras. Se vocês buscarem na internet o jornal mexicano La Jornada, vocês vão encontrar, às 21 horas do dia 3 de setembro, a seguinte notícia, Tegucigalpa, a presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunciou este martes um golpe de Estado em curso depois de que se publicara um vídeo em que aparece seu cunhado em uma reunião com narcotraficantes em 2013 pedindo aportes para a campanha eleitoral de ela este ano. A mesma metodologia que foi adotada contra o Petro na Colômbia e contra muitos outros e muitos outros países já foi adotada, inclusive, contra o próprio presidente de Honduras quando se deu início ao ciclo de golpes no nosso continente. E, como se vê, temos aí a mesma metodologia sendo denunciada neste momento pela presidenta Xiomara Castro. Recentemente, em Honduras, ocorreu um importante evento da CELAC e a reunião do Foro de São Paulo. Nada acontece por acaso. Disse a Xiomara, ratifico que a paz e a segurança interior da República estão em risco. Por um novo golpe de Estado contra o qual o povo deve se mobilizar para detê-lo. Veja a gravidade da situação. Alerta, em segundo lugar, para o que está ocorrendo no Chile. O ex-prefeito chileno de uma cidade chamada de Recoleta, que é também membro do Partido Comunista do Chile, o Daniel Raduí, ele, no dia 2 de setembro agora, saiu da prisão. Passou 91 dias preso no anexo penitenciário Capitã Yaber. Ele saiu da prisão, mas está em prisão domiciliar. Ele saiu da prisão por uma decisão de uma juíza chamada Paula Brito, juíza do Terceiro Tribunal de Garantia de Santiago, que modificou o que era uma medida cautelar de prisão preventiva para a prisão domiciliar. Ele foi preso, o Daniel Raduí, no dia 3 de junho, após ser formalmente acusado pelo Ministério Público do Chile como autor dos crimes de administração desleal, fraude, fraude fiscal repetida e crime de falência no âmbito de uma investigação das farmácias populares que ele criou em La Recoleta como uma alternativa de baixo custo às redes comerciais e às farmácias populares. Já ouviu falar nisso? Foi por causa disso que ele foi acusado, perseguido judicialmente e preso durante 91 dias e segue um processo contra ele. Basta dizer que a juíza, no faio dela, admite que a conduta de Raduí é irrepreensível e, por isso, tirou ele da penitenciária e, a rigor a rigor, se ela quisesse dar um passo além, poderia ter já posto ele em liberdade. O detalhe é que ele, por conta desse período que permaneceu preso, 45 dias sob custódia já eram suficientes para isso, ele perdeu o cargo de Al-Qaeda, porque a lei diz que tem o período máximo em que você pode ficar afastado de suas funções. Vejam só que coisa. Além da perda da liberdade, essa manobra também o retirou da condição de prefeito de la recolheita. Esse, Daniel Raduí, era o competidor do Boric na disputa que houve na esquerda chilena para saber quem seria o candidato a presidente do Chile. E ele é um potencial candidato a presidente nas próximas eleições, se, por acaso, o Partido Comunista do Chile decidir ter candidatura própria. Bom, a prisão dele foi denunciada pelo Foro de São Paulo, foi denunciada pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Nossa solidariedade aqui é o da Noel Hadwey e vamos ficar atentos também, não só Honduras, mas também Chile. Terceiro, um alerta sobre o que está ocorrendo aqui no Brasil. Todos vocês estão acompanhando a decisão judicial acerca do X, aquela rede antissocial que é de propriedade do mega bilionário Elon Musk. Aliás, eu espero que a nossa equipe aqui, o nosso diretor futuramente premiado no Oscar e sua equipe genial, achem uma maneira de incluir a animação feita a partir de um discurso do deputado distrital Chico Vigilante. Eu já mandei por zap a animação, onde ele faz afirmações muito interessantes que vale a pena que vocês assistam. Elas foram retrabalhadas musicalmente. Esse elemento chamado Elon Musk é um vagabundo. Elon Musk vagabundo. Esse elemento chamado Elon Musk I speak from the plenary of the Senate of this country to thank you for your support for free speech. Bom, a decisão sobre o X está todo mundo acompanhando. Mas também houve uma decisão contra uma empresa chamada Starlink, que também é de propriedade do Elon Musk. Essa empresa entrou com uma ação no dia 2 de setembro para tentar derrubar a decisão do Alexandre de Moraes que determinou o bloqueio das contas bancárias da empresa Starlink. Essa questão está em discussão no Supremo Tribunal Federal, mas é interessante que sobre esse tema veio a público falar ninguém mais, ninguém menos do que o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, que disse que era necessário separar a pessoa jurídica A da pessoa jurídica B. O X é uma coisa, a Starlink é outra. Muita gente conhece o X e não sabia da Starlink. Pois bem, a Starlink, segundo o artigo publicado no Brasil 247, assinado pelo Marcelo Zero, que é assessor da bancada do PT no Senado, ela não é apenas uma rede satelital pura e inocente. Ela é uma empresa envolvida numa poderosa operação militar. ele explica em detalhes, eu não vou repetir aqui, como o sistema satelital da Starlink, ela funciona como uma alternativa ao sistema satelital tradicional, está sendo incentivado e financiado pelo governo dos Estados Unidos como parte de uma operação militar muito poderosa. O governo dos Estados Unidos chegou a investir mais de 15 bilhões de dólares, 15 bilhões de dólares em contratos recentes com a Starlink, cuja tecnologia está sendo utilizada, por exemplo, na Ucrânia. Pois é. Muito bem. Detalhe curioso, portanto, é que essa operação toda envolvendo o Elon Musk e a Starlink não é, digamos assim, uma operação apenas empresarial. Não se trata só de duas pessoas jurídicas que devem ser tratadas separadamente. Trata-se de um mega empresário articulado com a extrema-direita e com os interesses do chamado Deep State do Estados Unidos. Muito bem. Curiosamente, o mesmo Brasil 247 nos conta que a ação do Supremo Tribunal Federal, visando reverter a decisão do Alexandre de Moraes de bloqueio das contas da Starlink, foi assinada por um advogado. O advogado tem um nome com três partes. No meio do nome dele é Scholler, mas o primeiro nome é Tomás e o terceiro nome é Paiva. Tomás, Scholler, Paiva. Tomás Paiva. Vocês já ouviram falar nessa pessoa? Essa pessoa, Tomás Paiva, é o comandante do exército brasileiro hoje. Muito bem. Então, vocês vejam que os laços são muito intensos, não? Esse Tomás Scholler, Paiva, ele é sócio de uma empresa chamada Demarest Advogados, que atua nessa área de telecomunicações e que representa a Starlink. E ele é parente, filho, do comandante do exército brasileiro. Pois é, pessoal. Muito bem. Então, não vamos ser ingênuos. Tem uma batalha em curso no mundo. Essa batalha envolve várias dimensões. Uma delas é o cumprimento ou o descumprimento da legislação nos países e cada um usa nessa batalha as armas de que dispõem. É neste contexto que a gente deve ver a recente decisão da justiça venezuelana que, por obra do Ministério Público da Venezuela, solicitou a detenção do Guaidó II, quer dizer, perdão, do Edmundo Gonçalves, que foi candidato da oposição na Venezuela e solicitou a prisão. Por quê? Porque ele não compareceu seguidas vezes ao chamamento da justiça. E, como acontece aqui no Brasil e em qualquer lugar, a justiça determina que ele compareça sobre vara ou estabelece o desacato e manda prender. Bom, ele está em paradeiro desconhecido, pelo menos até ontem, ninguém sabe onde ele está exatamente. Obviamente, continua fazendo denúncias, críticas que as redes sociais divulgam. O mandato de prisão formaliza essas acusações da justiça contra ele. O Brasil e a Colômbia soltaram uma nota a respeito e a nota diz, entre outras coisas, o seguinte, os governos do Brasil e Colômbia manifestam profunda preocupação com a ordem de apreensão emitida pela justiça venezuelana contra o candidato presidencial Edmundo Gonçalo de Rúcia no dia de ontem, 2 de setembro. No dia de ontem, porque essa nota saiu no dia 3, eu estou falando com vocês no dia 5, vocês vão assistir isso no dia 11, então o mundo já pode ter capotado várias vezes desde então. Veja, não, conheço se o governo brasileiro ou o governo colombiano soltaram notas acerca dos outros casos que foram citados aqui. Me chamou muita atenção que o nosso querido companheiro Celso Amorim, que é assessor do presidente da república, disse que uma eventual detenção de Gonçalo seria uma prisão política e nós do Brasil não aceitamos prisões políticas. Veja, eu não vou discutir aqui se é conveniente ou não um alto funcionário brasileiro emitir opiniões dessa natureza sobre uma decisão judicial adotada pela justiça de outro país, mas me parece, olhando no quadro que eu comentei anteriormente, que essa declaração acerca das prisões políticas no Brasil é uma declaração que deve ser vista com muita cautela, tendo em vista que está em curso um processo de investigação contra a intentona golpista do dia 8 de janeiro. A intentona golpista de 8 de janeiro foi um ato político contra as liberdades democráticas brasileiras e como ato político fora da lei ele está previsto uma série de punições e a extrema direita reclama que esses presos são presos políticos. Eles são presos porque desrespeitaram a legislação brasileira não são presos de opinião é deem uma opinião que estou preso por isso. Não, eles fizeram atos concretos atos concretos e a justiça por conta disso tem o seu rito tem as suas determinações. Veja que é um terreno complexo para dizer o mínimo. Bom, vale para falar de coisas complexas aqui lembrar que o candidato venezuelano e sua principal caba eleitoral a Corina Machado ambos tem vínculos com um partido espanhol chamado Vox e atenção esse Vox tem uma fundação e essa fundação agora tem um assessor internacional esse assessor internacional chama Ernesto Araújo Ernesto Araújo foi o primeiro chanceler do cavernícola vejam como as coisas vão se ligando e os lados vão se somando este cidadão que a justiça venezuelana quer prender por atos cometidos contra a legislação venezuelana ele tem vínculos com o Vox que por sua vez contrata como assessor internacional ninguém mais ninguém menos o Ernesto Araújo e suposto fiquemos com o professor Everaldo Andrade que vai nos falar sobre o Jorge eu sou o Everaldo de Oliveira Andrade eu sou conselheiro aqui da Fundação Perciar Abramo professor de história na USP e sou presidente da Associação de História da Seção São Paulo eu queria falar um pouco com vocês sobre uma situação que está ocorrendo no Equador eu não sei se todo mundo está acompanhando a situação do Equador um país que a gente não acompanha às vezes na mídia em geral mas o Equador hoje está sendo governado pelo Inoboa que é um presidente de extrema direita autoritário um presidente que vem perseguindo as lideranças populares do movimento sindical ameaça à democracia e é um presidente que é ligado aos empresários é ligado aos grandes negócios e ele procura na verdade fazer do Equador uma nova neocolônia dos Estados Unidos e dos países que controlam o mercado internacional e tem uma reação muito grande ocorrendo no Equador por já um bom tempo dos movimentos populares dos movimentos indígenas contra essa situação na verdade o que ocorreu no Equador nos últimos anos nos últimos 20 anos foi um movimento parecido com do Brasil da Bolívia da Venezuela e outros países da América Latina em que houve uma reação popular muito grande contra os planos de privatização que ocorreram nos anos 90 no começo da década do século 21 e que no caso do Equador levou a constituição de um movimento em torno do Rafael Correia que é uma liderança que acabou galvanizando a resistência popular do movimento sindical dos movimentos nacionalistas no Equador Esse movimento de 2007 até agora ele cresceu se tornou a Revolução Cidadã que é um movimento de massas no Equador que agrupa vários movimentos populares sindicais da luta em defesa dos recursos naturais do país e esse movimento ele fez com que o Rafael Correia chegasse à presidência da República em 2007 e depois o Rafael Correia teve dois mandatos como presidente e no segundo mandato dele o vice-presidente dele Jorge Glass Jorge Glass se tornou uma figura importante Esse vice-presidente Jorge Glass ele foi preso pelo governo do Equador eu quero contar um pouco de detalhes sobre isso e hoje tem uma campanha internacional não sei se todo mundo acompanhou mas em março a polícia do Equador invadiu a Embaixada do México e sequestrou o Jorge Glass que tinha pedido asilo na Embaixada do México então um pouco essa história eu queria falar um pouco por que o Jorge Glass se tornou uma figura importante do movimento dos movimentos populares na América Latina por liberdade por direitos e por que que o PT no Brasil inclusive a Fundação Perseo Abramo estão se mobilizando junto com uma jornada internacional contra a prisão do Jorge Glass bom o Jorge Glass ele foi ministro foi primeiro ministro do governo do Rafael Correa e quando ele foi ministro ele tomou uma série de medidas importantes para o povo do Equador que abalaram os interesses dos grandes empresários das grandes corporações o Equador para a gente recordar um pouco ele fica ali entre o Sul o Peru o Norte a Colômbia e é uma região que historicamente teve participação de movimentos indígenas tem toda aquela região indina ele tem uma presença histórica de organizações ancestrais indígenas que mobilizam movimentos populares importantes e o Rafael Correa no seu governo ele começou de maneira importante para a história do Equador uma série de reformas que mobilizaram setores populares importantes indígenas importantes e o Jorge Glass quando ele era ministro ele assumiu uma área de projetos estratégicos de desenvolvimento do Equador por exemplo ele buscou fazer do Equador um país com autonomia energética ele é um engenheiro então ele organizou a construção de oito usinas hidrelétricas que deram autonomia energética ao Equador ele reorganizou a empresa petrolífera do Equador buscando fazer com que o Equador pudesse ter controle das razeiras de gás e petróleo do país ele criou também uma empresa e uma rede de fibras óticas para conectar o país e permitir que a população pudesse ter acesso aos recursos digitais que estavam nas mãos de um setor privilegiado da população e não chegava às comunidades às pequenas cidades o Equador é um país andino então tem a cidade de Quito que é a capital administrativa mas o centro político e econômico do Equador é uma cidade chamada Guayaquil então havia uma dificuldade também apesar do Equador não ser um país grande do Brasil mas é um país que tem uma dimensão e tem uma geografia que dificulta o contato da população e a conexão dessa população equatoriana e o Jorge Glass como ministro ele começou a desenvolver também essa rede de fibras óticas que conectou uma parte importante da população que ajudou inclusive essa população a se mobilizar politicamente pelos seus direitos então essas medidas e essas políticas do Jorge Glass também tinham um impacto na política de controle estatal sobre os recursos naturais do país não sem contradições porque existem contradições sempre em todos os governos dificuldades mas é uma política que se opunha aos interesses das grandes corporações internacionais dos grandes capitalistas e tinha apoio crescente da população então ele foi se tornando um inimigo um adversário dos grandes grupos econômicos inclusive das forças ligadas aos interesses dos Estados Unidos que mantém uma base militar na região como várias bases militares na Colômbia e também no Equador então esse tipo de mobilização acabou desencadeando uma série de resistências contra essa mobilização que em torno desse governo do Rafael Correa e do Jorge Glass começou a se mobilizar no segundo mandato do Rafael Correa o Jorge Glass se tornou vice-presidente então de ministro ele se tornou vice-presidente e assumiu um protagonismo também importante na mobilização política que ocorreu no Equador acontece que como no Brasil em vários países da América Latina começaram a ocorrer o que alguns vários juristas chamam de Lawfare que é uma manipulação do sistema judiciário com o objetivo de desestabilizar governos progressistas populares ou de esquerda e perseguir vários dirigentes então no Brasil a gente conhece muito bem o que aconteceu depois do golpe que derrubou a Dilma houve uma perseguição sistemática a vários dirigentes do Partido dos Trabalhadores houve uma perseguição ao Lula o Lula foi preso todo mundo sabe sabe disso e da manipulação de provas como o sistema judiciário agiu e depois teve que corrigir uma série de arbitrariedades que foram feitas contra o presidente Lula isso não ocorreu só no Brasil isso ocorreu em vários países e continua ocorrendo em vários países da América Latina se trata de uma articulação política que se utiliza de mecanismos do próprio sistema judiciário para perseguir para calar para intimidar setores populares lideranças políticas que afetam os interesses dos grandes grupos econômicos internacionais é uma nova estratégia de golpes de desestabilização política de fragilização das organizações populares sindicais dos trabalhadores que a gente não pode simplesmente ignorar então não é uma questão só do Brasil como ocorreu com Lula aliás a mobilização que a gente construiu no Brasil para libertar o companheiro Lula o acampamento mais de 500 dias em Curitiba a mobilização nacional o combate contra esse tipo de mobilização esse tipo de ação serviu de exemplo serviu de inspiração para vários movimentos populares várias lideranças da esquerda progressistas setores nacionalistas antiperialistas da América Latina para também se resguardarem e se defenderem desse tipo de ataque e é o caso do Equador no Equador os companheiros equatorianos da revolução cidadã de outros setores populares mobilizados viram e vêm no exemplo da mobilização que ocorreu em torno da liberdade do Lula da luta contra as arbitrariedades da utilização do sistema judiciário que deve funcionar corretamente para defender o cidadão e não para perseguir um instrumento um exemplo a ser seguido na mobilização do Equador bom o Jorge Glass ele foi preso pelo sistema judiciário equatoriano ele ficou vários anos na cadeia mais de 5 anos preso sob acusações completamente infundadas relacionadas e aí a questão que liga também ao Brasil relacionadas às supostas propinas às supostas corrupções envolvendo a Odebrecht então a Odebrecht é uma empresa brasileira mas que tem negócios internacionais então o sistema judiciário equatoriano se utilizou da Lava Jato e das construções que a Lava Jato construiu das construções jurídicas supostamente verdadeiras que foram desmontadas para no Equador perseguir as lideranças da Revolução Cidadã e a principal foi o Jorge Glass então o Jorge Glass a perseguição a ele é uma extensão de uma mesma ação que ocorreu também no Brasil a gente conhece muito bem o que foi a Lava Jato a manipulação a corrupção de pessoas envolvidas com isso que perseguiram os dirigentes utilizaram o judiciário como instrumento completamente fora do que ele tem que ser para proteger o cidadão para respeitar a legislação e tudo mais então no caso do Equador Jorge Glass ele foi vítima do Law Fair da perseguição da instrumentalização do judiciário e da utilização inclusive de documentos da Odebrecht brasileira para incriminar ele bom a partir então de uma mobilização que começou a ocorrer em vários países houve uma campanha internacional que está em andamento por isso que eu estou falando aqui também para que esse combatente militante dirigente do Equador também tenha direito os seus direitos assegurados então no Equador e a partir daí dessa mobilização surgiu a ideia de uma comissão internacional e eu pela Fundação Percival Abramo estou participando dessa comissão internacional que mobiliza criou uma mobilização criou uma rede internacional pela liberdade do Howard Glass que não é a liberdade só do Howard Glass vejam bem todas as pessoas têm direito a um processo legal direito de advogado respeitar as leis e tudo mais no caso do Howard Glass o que está implicado além da perseguição a ele como pessoa física está sendo torturado está sendo colocado em prisões em locais insalubres que estão afetando a saúde dele além disso isso envolve a defesa da democracia a democracia no Equador está sendo ameaçada e quando se ameaça a democracia no Equador ameaça toda a democracia na América Latina porque a gente sabe que é uma articulação internacional é a defesa dos direitos dos trabalhadores da classe trabalhadora de se organizar livremente em sindicatos e mobilizações dos camponeses dos indígenas e a defesa da soberania nacional de um país latino-americano então tudo isso se envolve com a questão do Jorge Glass a figura pública individual dele como cidadão como ser humano que precisa ser defendida a defesa da democracia a defesa dos direitos da classe trabalhadora de se organizar no contexto da democracia e da soberania nacional porque na verdade é isso a questão central que coloca o Jorge Glass no centro dessa luta política pela democracia pela soberania nacional do Equador é a possibilidade do povo equatoriano dirigir de maneira democrática e construir de maneira democrática um país soberano sem o controle das corporações multinacionais o Jorge Glass ele os direitos políticos e judiciais envolvidos pela legislação do Equador foram desrespeitados no Equador dois habeas corpus que foram aprovados mesmo pelo judiciário foram revogados pelo presidente da república depois depois que ele cumpriu a prisão a legislação equatoriana permitia que ele cumprisse o resto da suposta pena dele em liberdade foi negado isso várias vezes a comissão interamericana de direitos humanos emitiu pareceres já informando que o governo equatoriano e o judiciário estavam desrespeitando os direitos humanos do próprio Jorge Glass ele foi enviado para a prisão para conviver com presos comuns ele tem problemas de saúde está sendo ameaçada a vida dele isso ocorreu durante vários anos a vida a situação física dele saúde física dele foi prejudicada intencionalmente por essas posições arbitrárias que foram tomadas em relação a ele e quando ele conquistou o direito de cumprir o resto da pena em liberdade ele novos processos foram abertos contra ele com novas suposições de negócios supostamente ilícitos que não foram provados quando o governo quando o judiciário brasileiro o Supremo Tribunal Federal Brasileiro desqualificou as provas da Odebrecht contra o Lula e os outros que estavam sendo acusados esses documentos foram enviados para a Procuradoria do Equador que não considerou arquivou esses documentos e não utilizou esses documentos como era de direito do Jorge Glass para permitir a liberdade dele então mesmo os documentos da Odebrecht que comprovava que não havia irregularidades foram desconsiderados demonstrando claramente que é uma perseguição política que se utiliza do judiciário como instrumento para desmoralizar um dirigente que organizou um sistema que permitia que o Equador um pequeno país tivesse condições de desenvolver a sua economia e da democracia ao seu país com soberania nacional então na verdade é isso que está sendo questionado bom o Jorge Glass ele conseguiu então sair da cadeia depois de uma mobilização grande no ano passado e não sei se todo mundo recorda mas no dia 5 de março agora poucos meses atrás ele se aproveitou desse espaço desse período de liberdade e pediu asilo na Embaixada do México porque via que não havia condições nem de garantir os seus direitos judiciais no Equador foi para a Embaixada do México o México aceitou o asilo e a Convenção de Genebra a Convenção de Caracas e várias convenções internacionais colocam que uma Embaixada não pode ser violada porque é um território estrangeiro você não pode invadir um território estrangeiro você invadir uma declaração de guerra mas o governo do Jorge Noboa teve a ousadia o autoritarismo de invadir a Embaixada do México e sequestrar o Jorge Glass e agredir inclusive a representação diplomática do México isso foi feito no dia 5 de março e passaram em todas as TVs do mundo inteiro rodou o mundo inteiro essa agressão absurda e o Jorge Glass foi reconduzido à prisão de maneira completamente ilegal então a partir daí houve então um acirramento da luta política no Equador uma mobilização crescente na verdade isso expressa também uma reação da direita e do governo do Jorge Noboa para calar um dirigente o Rafael Corrêa está no exterior inclusive é outro dirigente importante da Revolução Cidadã e a Revolução Cidadã é um partido que engloba não é o único partido mas é um partido de massas como eu falei no início que tem desenvolvido essa mobilização e a partir daí junto com outras organizações internacionais o Comitê Internacional de Ligação o Partido dos Trabalhadores no Brasil organizações de direitos humanos de vários países juristas como juristas pela democracia no Brasil e outros dirigentes começaram a se mobilizar e no dia 12 de setembro agora semana que eu estou falando hoje no dia 6 de setembro no dia 12 de setembro daqui 6 dias vai ocorrer a partir dessa mobilização vai ocorrer um dia internacional de mobilização pela libertação do Jorge Glass pelo direito de asilo no México a gente exige que o governo do Equador dê o salvo conduto para o Jorge Glass saia em segurança do Equador e possa se asilar no México como é garantia das convenções internacionais diplomáticas e direito que deve ser respeitado em qualquer país do mundo então um país que não respeita esses direitos como o Equador que ataca uma embaixada não é um país democrático um país autoritário um país brutal um país que coloca sob ameaça qualquer cidadão qualquer dirigente qualquer pessoa que discorde do governo central isso é inaceitável então essa mobilização ela vai ocorrer em todas as embaixadas e consulados onde a gente puder mobilizar no Brasil nós vamos organizar uma delegação à embaixada do Equador no dia 12 agora e aqui em São Paulo estamos falando de São Paulo também no consulado de São Paulo e a gente também está mobilizando aqui em Manaus em Fortaleza em Porto Alegre nos consulados do Equador também haja mobilização e pedindo aos núcleos do PT do mundo que existem em vários lugares que apoiem e se engajem também nesse dia de mobilização que apoiem os núcleos da revolução cidadã que apoiem os movimentos sindicais e populares que também estão se mobilizando em defesa da liberdade do Jorge Glass que como eu falei não é só a liberdade de um indivíduo ali se concentra o direito dos latino-americanos também ter países com soberania nacional com democracia o direito dos dirigentes sindicais dos dirigentes políticos terem liberdade para expressar suas opiniões e para discordarem do governo então isso é um direito que a gente não pode abrir mão então quando a gente defende a liberdade do Jorge Glass nós defendemos também como defendemos no Brasil e pedimos solidariedade para todo mundo pela liberdade do Lula a gente também tem responsabilidade como petistas como dirigentes como democratas no Brasil também de defender e se mobilizar pela liberdade do Jorge Glass então espero que quem está me ouvindo aqui se sensibilize com isso e a partir dessa mobilização de 12 de setembro a gente consiga a liberdade do companheiro e fazer da América Latina uma região mais democrática com soberania nacional e com direitos para todo o povo que vive nessa região é isso e queria agradecer então a Jandera Internacional pela oportunidade da gente poder falar aqui com todos vocês a Jandera Internacional e a Jandera Internacional Obrigado.